E olha só, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe está completando 150 anos de história. A instituição tem papel importante na geração de emprego, na geração de renda para diversas famílias em nosso estado. Põe na tela do seu balanço geral. A solenidade em celebração aos 150 anos da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, a SESI reuniu diversas autoridades, empresários e diretoria da instituição. Criada em 26 de maio de 1872 por Antônio Martins de Almeida e um grupo de empresários, a instituição ultrapassa gerações levando o lema de sempre, o desenvolvimento do estado através da geração de emprego e renda. Seguimos a história dos nossos antecessores, dos presidentes que por aqui passaram, lutando em defesa do pequeno negócio, lutando em defesa da família, da vida e dos empreendimentos. Porque somente tudo isso em harmonia é que haverá prosperidade em nosso estado, prosperidade em nosso país. A Associação Comercial de Sergipe, hoje, nessa comemoração, busca homenagear aqueles homens e mulheres que construíram suas histórias nesse estado, que iniciaram as suas vidas e labutaram e trabalharam e construíram grandes empresas que contribuíram com o desenvolvimento, geraram emprego. Empreender, gerar empregos, gerar desenvolvimento, são 150 anos da Associação Comercial no combate, na luta pelo bem do comércio, do desenvolvimento. Acima de tudo, são 150 anos fazendo história. Três gerações de empreendimento, de apoio ao pequeno e grande empresário. Então, a gente está aqui como prefeito da nossa cidade, Itabaiana, que é uma cidade que investe muito no comércio, nas suas empresas, nas suas indústrias, e a gente não poderia deixar de estar presente num grande dia. A SESI tem atuado ao lado dos empresários sergipanos ao longo de todos esses anos. A associação tem um papel fundamental não só na economia do estado, mas também na história. A história da Associação Comercial Empresarial de Sergipe se confunde com a história da economia sergipana, com a história e a tradição do povo sergipano. É uma luta em defesa da família, é uma luta em defesa do emprego, é uma luta em defesa dos trabalhadores, porque sem empresas e empreendedores não há trabalhadores. Com a retomada da economia, a instituição tem traçado estratégias para a recuperação e o fortalecimento das empresas associadas. E é através da união com entidades parceiras que o setor vai ganhando fôlego. Nós hoje precisamos incentivar os empresários a olhar para esse mercado, olhar para todo esse espaço que precisa ser conquistado, dizendo, nós chegamos aqui e nós vamos muito mais longe. O comércio tem a felicidade de ter uma somação de forças, de entidades que se aproximam para fazer com que as coisas aconteçam. E é claro que a gente bebe da história da Associação Comercial. O SEBRAE, juntamente com outras entidades, não só o SEBRAE, as co-irmãs, né, Fé Comércio, Sergipe, CDL Aracaju, Ela tem esse trabalho, né, o SEBRAE de capacitar, de orientar e as instituições de levar os pleitos. Todas as associações, elas trabalham em comum para que o desenvolvimento do Estado funcione. Então, ficamos muito felizes hoje em estar participando dessa festa. Durante a solenidade, ex-presidentes, diretores e empresários associados Foram homenageados pelo trabalho desenvolvido junto à instituição E pelos avanços trazidos para a SEBRAE. Estou muito feliz, é uma grande honra. Eu acho que é um momento muito delicado da economia do país E resistirmos é um sinal muito forte, né. Então, eu acho que essa homenagem representa uma homenagem a todos os empresários Que resistiram a essa pandemia, a esse momento tão delicado que a gente passou Pessoas que fazem parte da história e que muitas vezes ficam no anonimato Essa é a visão da Associação Comercial Fortalecer o pequeno empreendedor